Agora, agora vai, ae papai, ae vai, 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 eu acho que vai ter que ir pela aguinha papai Agora, vou dar um apoio moral aí pra dar uma empurradinha Agora sim, agora o papai se rebortou, agora o papai se rebortou Agora o papai ficou rebortado Cadê o papai, papai? Sumiu o papai O papai, agora vai, agora vai Ae, gato velho, ali desceu Agora sim, coisa mais querida